Certeza, amiga Joelma, é uma emoção, é uma alegria, é uma satisfação estarmos aqui hoje dando início aos trabalhos da nossa usina de assalto que ela não é de cruzeta, ela é de toda a região do Sudol isso significa dizer que a região do Sudol hoje tem um equipamento disponível para que a gente possa possibilitar mais mobilidade urbana, mais qualidade de vida para toda a região do Sudol então a gente quer aqui imensamente agradecer ao senador Estício por essa tão importante conquista aqui para a nossa região do Sudol então a gente está vendo aqui vários prefeitos, muitos prefeitos, todo mundo alegre sabendo que estamos no caminho certo, ou seja, trabalhando, trabalhando para dar qualidade de vida aos que moram no nosso município Você acredita que vocês podem realizar um serviço com qualidade? Com certeza, esse é o maior nosso objetivo, a qualidade dos serviços é por isso que o equipamento é bom, é novo, nós estamos trabalhando realmente nessa linha para que o asfalto seja feito de forma com qualidade Prefeito, quais são os critérios que vocês vão usar para iniciar os trabalhos? Esses trabalhos já iniciam agora, hoje, segunda-feira já tem obra pelas cidades Cruzeta é primeiro e na sequência quais são os outros municípios? Isso mesmo, Cruzeta por azul não estar aqui vai ser o pioneiro daqui a pouco a gente vai já visitar uma rua asfaltada com a usina feita por esse equipamento e depois quem vai tomar conta é o consórcio multifuncionalitário através do presidente Serginho que vai fazer toda a logística de como serão feitos os outros municípios Mas eu digo a você, com certeza, todos os municípios do Cidó serão contemplados